E olá fazendeiros, sejam bem-vindos galera a mais um vídeo aqui no canal E Rafa, beleza? Fala galera, tudo bem com vocês? É isso aí galera, tamo aqui com o Slash Slash, negócio é o seguinte cara Vamos dar uma consertada nessa John Deere aí 7200 e na pampa Precisando dar uma geral aí né? Tá precisando cara, tá feio o negócio Nós só não vamos conseguir pintar eles hoje porque a grana tá meio curta Mas vamos pelo menos dar uma geral na mecânica né E deixar a coletadeira pronta É, aí na hora que já for usar já tá no jeito né Tá no jeito já cara, isso aí Já dei uma lavada aí, aproveitei esse fim de semana e dei uma lavada nela E tá top cara Limpinho Limpinho velho, deixa eu entrar aqui na oficina Vamos ver qual que vai aparecer pra nós consertar primeiro Primeiro a pampa Ela tá em meia vida, vou consertar aqui Saiu 300 pau Não, a gente vai tá guardando ela, vai ficar por aqui mesmo Cara, essa aí pode, eu ia deixar aqui, mas pode levar lá na frente da casa mesmo Deixa do lado aqueles carros lá Tá Enquanto isso eu vou consertando a John Deere já aqui Tirar ela daqui também, senão não pega a John Deere né É, vamos testar aqui Não sei se não vou ter que mexer na John Deere aqui É, não pega de jeito nenhum Deixa eu colocar ela aqui embaixo 10 slash A galera tava pegando no meu pé, então que eu não te paguei, é isso? Você viu lá, os caras estavam bravos lá Pagando que você ia te dar um golpe lá Eu falei pra eles ficar quietos que ia tomar o sítio Até eu não tivesse muita dívida Ah é O galera, eu paguei o slash já, cara Que a turma não viu até o fim do vídeo, então Tava um para-choque na parede ali, mas gostou não, ficou bom Não, não dá nada Eu vou guardando aqui, ó A John Deere zona já Vem cá, tem esse monte de carro aqui Não sei, cara É, eu acho que eu vou começar a cobrar, cara Faz tempo, desde que eu cheguei aqui Tá ali abandonado, essas tranqüiras, hein Não, vou cobrar, vou cobrar uma taxa aí Porque Tá doido, cara Estacionamento do sítio foi Brasil Eu acho que você vai ter que Deixar um Quatro Larginho de madeira ali, nem que for Colocar uma cintelinha em cima ali pra tampar a pampa agora Ah, é verdade, cara Pegar sol, chuva, né É Antes eu tinha a Toyota Bandeirante meio velha aí, mas Depois que eu pintar a pampa eu faço alguma coisa assim Mas por enquanto também não dá nada Acho que eu vou deixar aqui, né Beleza Então, slash Já Fizemos aqui, né Consertamos e agora vamos trabalhar, né, cara Ah, nós temos Pessoal, nós temos que pegar e arar o campo Nossas quadras arrozeiras aqui A gente aqui se alugou aí, né, Rafa É, esse aqui, ó, galerinha É verdade, bem lembrado pelo slash Esse aqui eu fui lá na loja Quer dizer, os caras trouxeram aqui E deixaram aí A gente alugou esse daqui Não é meu Tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês que é item alugado A gente, ó Itens arrendados, hein É bem top esse mod Que é da FBR, eu acho É Bem brasileirão, né Um disco de arrasto, hein Um arado de arrasto Só que é de disco Show de bola E o... Pompador pato bacia, né É, isso aí É, slash Daí você, então Trabalha com o casezinho formal E pega esse carinha aí Que é menor E eu vou me afincar no Stara, cara Daí eu vou pegar lá, ó O outro arado, ó Trabalhar um pouquinho, ó Deixa eu abrir essa porta aqui Que... O trator ficou muito tempo parado Aqui embaixo na sombra De vez em quando é bom pegar um sol, né Como assim? Vai bolorar dentro do trator? Ah, pra sair o cheiro, cara Cheiro de úmido Porque eu lavei ele Sabe aquele cheiro assim De úmido? É verdade Quando você lava trator assim por dentro Geralmente fica um cheiro ruim É, então O pessoal joga água dentro de tudo, né É Aí deixar ele aqui um pouco aberto E daí fica bom, cara Nem sei se o trator tem ar-condicionado Deve ter, né Ah, tem Gabinado, geralmente tem É Mesmo que for adaptado a gabine Tem como Tá Que ter porque senão Coitado O caboclo lá dentro Morre Torrado Já pensou, cara Quarenta graus O cara sem ar-condicionado Trancado dentro da gabine Coitado Esse aqui é seu filmadão Esse aqui é trator de bandido Esse aí é? Os piá lá Sabe o que eles tem Mania de falar? Não sei se você acompanha Lá nos grupos do Face Ah, você não tem ainda, né Eu não tenho Eu tenho que fazer Ô, galerinha O Slash tem que fazer aí um Um Instagram do canal dele, galera Mas eu tô lá sempre acompanhando E Cara, eles pegam muito no pé Eles falam que é É tudo essas adesivas Essas coisas Eles ficam pegando no pé dos baianos Eles falam que é tudo baianagem Quer ir na frente? Não, pode ir Puxa o bonde lá Vamos lá Aí os caras não perdoam, cara Saiu malvado Saiu malvado, cara Eu não sei aí, Rafa Onde você mora aí Mas aqui, cara Molecada que rebaixa Carro, os vidros do carro Fica cheio de adesivo Rebaixou o carro Enche de adesivo Enche de adesivo Os vidros A terra Meu Deus Essa ponte Aqui ficou boa Acho que aquela entradinha Só, né Tinha que dar uma Suavizada Uma suavizada, né Aí a pessoa Tá passando de boa, né É, né Aquela entradinha ali Pessoal, nós fizemos No vídeo passado Não No retrasado A gente cortou Com a lâmina Ali com o 299 Fizemos um negócio Bem chique E tá aí as quadras Já trabalhou dentro Tem quadra roseira Aranda Essas coisas assim Ou não Só aquela vez que você foi Colher lá Que eu fui dizer É, ela é um pouquinho Mais enjoada Porque você tem Pouco espaço Para trabalhar Para manobrar Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer aqui Para ver se Essa daqui Que precisa De aradura É É uma delas Acho que todas elas Que a gente Começou o save Novo E eu não arei Tá aí galera Aqui sobrou um pouco Do milho Já vai sumir Enfim A gente só perde Um pouco Essa cobertura Aqui Que faria Cobertura No solo Mas tem que arar E depois tem que Jogar calcário Aqui Hoje a gente Vai arar Aí Tacar de pau Aqui Eu sabe Que eu nunca arei Assim em dois Não faço Nem ideia De como abrir Um quadro Em dois Pegar De um lado Você faz as cabeceiras O que você costuma fazer Ah Eu costumo Meio que Dividir o campo Assim E aí Vou fazendo Tento Não ficar Virando muito Para a direita Com essas grados Aqui Para dar uma simulada Legal Vamos lá galera Já abaixei a grada E Taca-lhe pau Tá sobrando Motor Vai ser em terceira Esse aí tem mais Cavalaria Ah Esse aqui Tem mais Pegar dentro Do risco Que a gente Fez E aí Eu vou puxar aqui De novo Acho que Essa grada Que você está Aí Não tem muita Diferença Virar para a direita Para a esquerda Porque você levanta Ela Essa aqui Que é ruim E quando você vira Para a direita Mesmo Ela chega A bater No pneu Essa ponta Daqui É mais próxima Do pneu Esse momento Quando é filipado Assim o trator É Tem que tomar cuidado Vai que sobrar Uma grana Nós vamos Pôr um GPS Em Alguns Deles Esse aqui Do Star Merece Um GPS Cara Merece O GPS Ajuda Ainda mais Esse empolhamento Foi muito grande É Aqui Para nós Ainda Tem um pequeno Tal Mas É bom Né Cara É bom Futuramente Vai saber Que campo Que a gente Vai ter Nem fui olhar Ainda Essa nossa Soja Ela nasceu Cara Meu Tô com medo Que essa Soja Não Não venha Cara Se não Vim Quero ver O que eu vou Fazer Perdi Dinheiro Acho que Você pode Vim Me cortando Que eu vou Aqui Que daí Vai fechar Mais ou menos Aqui Foi Eu vou Trombar Não sei Vai reparando Aqui Ele Ele Ara Um pedaço Muito Pequeno É Esse Daí Sim O que Que ele Faz Dois Ou Três Eu Acho Que ele Faz Um Risco Só Sério 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 Eita Travou Aqui De novo Aí Eu já Sei O que Que É Esse Meu Controle Que Desconectou Nossa Senhora Essa Parta Eu nem Vou Cortar Para negar Ele não Me chamar De Barbeiro Pera Vou Jogar No Teclado Agora Acho Que Vai Mas Tô Bem No Teclado Sou Muito Desacostumado Eu jogo Um Pouco Teclado Vou Volante Vou Com Painel De Controle Faço Uma Salada Cara Esse Painel Você Comprou Aqui No Brasil No Mercado Livre Você Importou Eu Comprei Ele Cabum Mas Cabum É Mas Faz Tempo Já Comprei Ele Em Dezembro Acho Ah Foi Agora Recente É Outubro Uma Coisa Assim Foi Outubro Volante Comprei 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 Tudo Ah Volante É Massa Eu Tenho Outro Volante Parado Aqui Que eu Não Use É Mais Sim Aham Ah Daqueles Qual Marca Sabe Multilaser Não O meu Aqui É Da Delta Delta É Deixa eu ver Aqui na caixa Vou puxando Mais pra cá Um pouco C3 Tec Delf Que está Escrita Aqui na caixa C3 Tec Funciona No farm No ETS Tudo Mas É Ele não é 900 graus No caso Tipo Não é Uma volta No ETS Faz diferença Aqui Acho que No farm Não faz Tanto Não Não faz Tanto É Eu lembro Que eu jogava Com um Volantinho No farming Era um De 150 Pila É Pro 50 Não sei o que Bem baratinho E ele virava Normal Porque no farming Não exige Tanto 900 graus No caso Do Eurotruck Era ruim Porque você Dava uma Voltinha Nele Ele dava 3, 4 Lá No No caminhão Sabe Na verdade Rafa Esse arado Aqui Como ele não É reversível Você tem que Se eu não Estou enganado Falando besteira Tem que ir Descer Sempre o lado Direito Aqui Dentro Do buraco Que ele faz Sabe Ah É verdade Tipo Você tem que Ir e voltar Para tombar Para não Deixar buraco No caso É No caso Eu tenho que ir Do lado Que eu estou Indo Aqui E voltar De onde você Está riscando Pegar De onde você Riscou E voltar Para cá Mas A roda Direita Dentro Do buraco Que ele faz Aham Entendi É Acho que Esse meu Também tem Ordem Esse daqui Porque ele Também joga Para um lado Só Se não Ele não Enterra Ele faria Buraco No caso É Porque o Reversível Que o jeito Você vai Aqui Você chega Lá no final Você levanta Ele Vira E volta No mesmo Rastro Aham Então No caso Ele Daria Ele Ia jogar A terra Para o Lado Contrário Eu acho Eu acho Não Acho que você Está certo É isso Aí Você joga A terra Tudo Para o Teu lado Direito Eu No meu Caso Eu também Acho Que Talvez Seria Isso Também Não Sei Também Nesse Daqui A galera Que assiste Pode Dar Uma Dica Eu Acho A grade Não A grade Que você Está Acho Que Não Rafa Porque Ela joga Para um Lado É Outra Puxa Para o Outro Ah É Verdade É Pode Ser Carada Aqui Ele É Legal Bem Rzão Aí O duro Que Ele Faz Um Risco Só Se for Um Campo Desse Aqui Vão Tempão Só Buxa É Legal Mesmo Que A textura Dele Já Viu Aquele Mod Que Tem Lá De O Nome Daquele Mod É Na Verdade Ele Não É Para Parar Ele Cria Campo Com Grade Normal Ah A A Gente Tem Instalado Aqui Né E Fiel De É Sim Nós Temos Instalado Aqui Senão Eu Não Conseguia Abrir Aquela Estrada Com Aquela Lâmina Sem Aquele Mod Ele Não Abre É É É É Mas É Legal Porque No Caso Zarado De forma De grade Até Zarado É Cavalaria Muito Grande Para Trator Como A Gente As Grade Normal Menos Sim Dá Para A Gente Jogar E Só Que Daí Você Sabe Que Não Dá Como Arado Não Não Ele Não Ara A Terra Ele Só Abre Campo É É Legal Eu Uso Um Muito Daí Eu Gosto Mais Da Textura Por Exemplo Quando Eu Quero Fazer Alguma Coisa Diferente Sabe Ele Fica Como Se Fosse Cultivado A Quando É Abrir Estrada Essas Coisas É A Melhor Coisa Melhor Textura Que Tem Ou Quando Vai Abrir Um Negócio Tipo Para Você Colocar Alguma Coisa Ali Se Você Gosta De Abrir Tipo Que Nem Ali Abrimos Para Colocar Os Negócios Dos Porco Né Se Fosse Uma Textura Dessa Aqui I Fica Esquisito Né Cara Esses Buracão Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.